Já disse, meu amor, quem quiser alguma coisa tem que correr atrás. Tô correndo, princesa. Estou juntando grana pra você ser minha. Assim que tiver grana suficiente, me procura. Olha lá, é aquela que mora na sua casa. Ai, pra completar, agora tem a louca da mãe dela morando com a gente. Olha, gatinha, se estão te incomodando, é só me deixar fazer uma visitinha.